Mas trata bem, respeita, mas na cama é desse jeito Trata bem, respeita, mas na cama é desse jeito Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo E nós foguetas, nós via de madruga na pista E nós foguetas, nós via de madruga na pista Vai, cê tá 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 DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? DJ Paulinho, diretamente da Ciclone Alô, babão, fudeu Mas trata bem, respeita, mas na cama é desse jeito Trata bem, respeita, mas na cama é desse jeito Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo Tapa na bunda, dedada no grilo, frio rock na tcheca, pução de cabelo Tapa na puta Deitada, tô grindo, frio rock na tcheca, pução de cabelo E nós fuga até as novinha de madruga na pista E nós fuga até as novinha de madruga na pista Vai, cê tá 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 Vai, cê tá